Olá pessoal, eu sou o Guilherme Paulovic, sou gerente de produtos da Playkits e eu recebi hoje o pessoal da Startup aqui na Móveli. Foi muito legal poder receber esses empreendedores e a gente poder bater um papo mais sobre como a gente criou nossa empresa, como a gente lida com produto, inovação e como isso é super importante no ecossistema brasileiro, que é essa troca de ideias, não simplesmente ter uma palestra, as informações fluindo dos dois lados. Isso é uma coisa super legal nos Estados Unidos, que as pessoas são super abertas em trocar informações. Eu acho que a gente fazer muito mais disso no Brasil só enriquece ainda mais o nosso ecossistema. Então, muito obrigado pela visita, espero que vocês tenham gostado.